É uma manchinha na voz e o gênio na produção Coloquei minha mente no lugar, me joguei nesse louco mundão Quem diria MC Manchinha, mas o cantor de foi postentação E os que falaram mal, que só me criticaram Eu sei que pelas costas, é tudo falso Quero sucesso, quero progresso pra mim Nunca desisti, e zap progredi Quero agitar minha coroa, dar uma casa nova, uma construção boa Com fé e persistência, o dia eu chego lá Todo dia ao levantar, bote eles no chão Pedindo pra papai do céu que me dê proteção Eu tô suave, eu tô zen Tô no meu progresso pra poder contar de cem Quero agitar minha coroa, minha família e toda molecada Vai segurando que já foi, é mais uma pedra É uma manchinha na voz e o gênio na produção Vai segurando, é só bom te demonstrão No bonde não cola falso, só cola os verdadeiros Tchau pros perrequeiros Tchau pros perrequeiros É povo embaçada, minha vida não arruma nada Vai segurando, quer mais uma pedrada lançada Quer mais uma pedrada lançada Tchau pros perrequeiros Tchau pros perrequeiros Que só me criticaram, eu sei que pelas costas É tudo falso, um Quero sucesso, quero progresso pra mim Nunca desisti e sempre progredi Quero agitar minha coroa, dar uma casa nova, uma construção boa Com fé e persistência, o dia eu chego lá Todo dia ao levantar, bote eles no chão Pedindo pra papai do céu que me dê proteção Eu tô suave, eu tô zen Tô no meu progresso pra poder contar de cem Quero ajudar minha coroa, minha família e toda molecada Vai segurando que já foi, é mais uma pedra Realmente manda a voz e eugênios na produção Vai segurando, é só bonde de monstrão No bonde não cola falso, só com os verdadeiros Tchau pros perrequeiros Tchau pros perrequeiros É povo embaçada, minha vida não arruma nada Vai segurando, quer mais uma pedrada lançada Quer mais uma pedrada lançada DJ James Tá zoando o baixo Nesse manchinha vai ser abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor